Tem catarinense em campo já hoje, Franzoni? Tem, tem sim. O João Inville e o Cris Silma entram em campo tentando definir o que vão fazer realmente nos campeonatos da Série C e Série B. Antes de falar desses times e dos jogos da Série A, a gente fala um pouco do Figueirense, que já jogou na rodada, mas está se movimentando nos bastidores. Olha só. O Figueirense fez ontem a apresentação oficial do Fernandes como o novo coordenador do Núcleo de Inteligência e Futebol do Clube. Na prática, o maior artilheiro da história do Figueira vai trabalhar na transição de atletas entre as categorias de base e o time profissional. Mas a coisa está feia lá no Figueirense, o Fernandes vai também dar uma mãozinha para tentar evitar a queda da Série C. No primeiro momento agora, eu até pedi para o Alex para estar mais próximo dos profissionais e realmente estar ali junto com os atletas, no vestiário, junto com a comissão técnica, colaborando, podendo contribuir com o que eu vivi dentro de campo. Sem interferir realmente no trabalho de ninguém, mas realmente para colaborar e ajudar. E eu estou muito feliz, muito empolgado, acreditando realmente que a equipe vai buscar essa recuperação. Agora sim, vamos ao Campeonato Brasileiro. O Figueirense, como eu já disse, já jogou na rodada, na Série B, e descansa no fim de semana. Os outros quatro catarinenses têm compromisso agendado. Hoje à noite já tem Série C do Campeonato Brasileiro. O Joinville tenta entrar de vez no G4. Enfrenta o São Bento, fora de casa. O jogo está marcado para as nove da noite no estádio Walter Ribeiro. A arbitragem será de Sávio Pereira Sampaio. Também hoje à noite tem Série B. O Criciúma pega em casa, no estádio Oriberto Wilson, às oito e meia, o Oeste. A arbitragem será do paranaense Adriano Milksvisk. Os jogos dos catarinenses pela Série A serão no domingo. O Havaí enfrenta em casa, no estádio da Ressacada, às quatro horas da tarde, o São Paulo. A arbitragem será do gaúcho Leandro Pedro Voadem. Já a Chapecoense joga fora de casa contra o Palmeiras. Jogo marcado para as sete horas da noite na Arena Palmeiras, com a arbitragem de Diógenes José Padovani de Andrade. Compromissos difíceis aí, né, Milhão? Mas veja só, o São Bento, na Série C, é líder com 23 pontos. O Joinville é o quinto, tem 21. Dois pontos de diferença entre o primeiro e o quinto. Está tudo, né? Está um pega nessa Série C. O Criciúma recebe o Oeste. O Oeste entra na competição, não é para ser campeão. Não é para chegar no G4. Vai ficar pelo meio da tabela, para não cair. Está fazendo até uma boa campanha. O Oeste tem 27 pontos, é o décimo terceiro colocado. O Criciúma é o oitavo colocado com 29. O Criciúma tem que definir dentro de casa, tem que ganhar a partida. Então, essa é a situação da Série B. O Figueirense já jogou na rodada, jogou e perdeu. Só vai jogar no próximo sábado. E ele pode não perder posições. Porque o Náutico, que ganhou de Figueirense, já jogou, não vai ultrapassá-lo. Mas as equipes que estão ali, em décimo sexto, décimo seto, décimo oitavo, podem se distanciar do Figueirense. Havaí e São Paulo, quatro horas da tarde, domingo, na ressacada. É a hora do torcedor do Havaí comparecer. Ah, porque o Havaí pode... Não, o Havaí não precisa sair da zona de rebaixamento. Ele tem que ganhar. Porque, durante o primeiro turno, ele ganhou quatro partidas. Certo? No retorno, já ganhou uma. Então, o Havaí faz uma vitória, domingo, fica numa boa. Já fica numa boa. Pode até não sair da zona de rebaixamento. Mas soma pontos e a segunda vitória. E a Chapecoense, que vem aí da excursão que fez, na Espanha, no Japão, volta, fica em São Paulo, vai enfrentar o Palmeiras às 19 horas. A Chapecoense está na zona de rebaixamento. É o primeiro da zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, que é contra o Corinthians. Exato. Então, é uma rodada superimportante. Aqui, em Florianópolis, nós temos o Havaí, que joga contra o São Paulo. E é um jogo para o torcedor do Havaí comparecer e fazer aquele caldeirão no estado da ressacada. Que faz tempo que não se faz caldeirão. Oh, e faz. Olha só, três brasileiros vão disputar o prêmio da FIFA de melhor do ano de 2017, este ano. Os vencedores serão definidos por treinadores de seleções, capitães, imprensa especializada e fãs. A votação na internet começa na próxima segunda-feira. Quem quiser pode votar. Os vencedores serão conhecidos em janeiro do ano que vem. Neymar, ex-Barcelona e hoje no Paris Saint-Germain da França. E Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, estão entre os 24 jogadores pré-selecionados. Tite, técnico da seleção brasileira, está entre os 12 treinadores indicados. Ele assumiu a seleção na metade de 2016 e garantiu vaga na Copa da Rússia depois de oito vitórias consecutivas nas eliminatórias. O principal adversário de Tite deve ser Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, campeão espanhol e da Liga dos Campeões. Como jogador, Zidane recebeu o prêmio três vezes. Prefere o Tite ou o Zidane, Miguel? Ah, o Zidane jogava muito, né? O Tite não jogava nada. É, o Tite está como treinador, né? Como jogador, não, como jogador, nunca foi um grande jogador. Como treinador, eu acho ele o melhor treinador do Brasil e um dos melhores do mundo. E entre os dois, entre Tite e Zidane como treinador? Ah, o Tite é melhor do que o Zidane, né? O Zidane dirige um time de futebol, o Real Madrid. Que é uma seleção do mundo. Que é uma seleção do mundo, né? E o Tite defende, aliás, escala a seleção brasileira, né? Técnico da seleção brasileira, que tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que, talvez, pelo fato de que os maiores votantes estão lá da Europa, pode ser que o Zidane goste. Mas o meu voto, não por ser brasileiro, eu acho que o Tite merecia ser considerado o melhor técnico do mundo.